Mas o Miguel, tu comentou ali que tava faltando um volante pro Havaí, um primeiro volante, então o Havaí também contratou o Xavier, né? Que faz essa função, veio do Corinthians. E aí, o que vocês acharam dessa contratação? Tá, quantos anos ele tem? 23. 23? A dupla vai ser provavelmente de meia Marquinhos, Cipriano e Xavier, né? Se confirmar os dois. Acho que o Xavier já tá confirmado. Cara, já tá nessa cara, eu acho que não... O Xavier eu gostei, cara. Ele assim surgiu no Corinthians dois anos atrás, dois, três anos atrás. Não me lembro dele, não me lembro. Ele chegou a ser cogitado pra ser vendido, teve proposta da Arábia, acho que de vinte e poucos milhões de reais, o Corinthians não quis vender, se desvalorizou. Aí o cara, sabe, chega uma idade, jogador com 23 anos, ainda tá na casca, ainda, não está ainda, sabe? Aí começa a revista, começa a fazer besteira. Tem jogador que fica deslumbrado, aí ele compra um carro, sabe? E aí já arruma três, quatro namoradas. E aí, é! Que nem o Luiz Fabiano. Mas eu acho assim, que se ele não tiver realmente problemas extra-campo, enfim, de lesão que no Corinthians ele não teve, ele é um bom jogador sim, pra uma série B serve. Ele não é aquele volante técnico, saída de bola, mas é aquele cara pegador, de meio campo, mordedor, desarme. Ele faz assim, um simples... E vão ficar com o Nathanael na lateral esquerda? Vão ficar, é o único que tem até agora, né? Ou ele ou o Thiago Rosa. Tá chegando o Marquinho Cipriano, que também faz essa função. Cara, o mais meia, mais ponta, né? O Marquinho Cipriano é uma contratação que o... É, mas estão falando aí no Igor, Igor Inocêncio, que os caras chamam de Igor Inocente. É, direito. Lateral direito. Mandar um abraço pro Mantley Alvinegro, lá, o Ollison, que fez um vídeo bem legal pra gente, falando do Igor Inocêncio. Quem quiser, tá aí no nosso canal, né? Análise completa. Análise completa. Completíssima. Aí o Havaí consegue contratar. Esse cara jogou no Ceará, ele foi emprestado para o Coritiba. E do Coritiba ele foi emprestado, voltou pro Ceará, foi emprestado pro CSA. O CSA foi mal também, foi mal. A torcida do CSA odeia ele. Foi mal e todos eles foram mal. Voltou pro Ceará também mal. Aí vem pro Havaí. Vem pro Havaí. É o NIF, é a grande tecnologia. Ele lembra um pouco a história do Kevin, né? Só que o problema é que a gente não pode levar a exceção à regra, né? Ah, só que o Kevin ainda, ele foi bem em outros clubes, assim. Ele foi bem no Guarani. Quem, quem? O Kevin, lateral-direita do ano passado. Ah, eu gostava dele. Ele foi bem em outros clubes, assim. Não, no Havaí ele jogou bem também. Sim, sim, sim. Inclusive vai ser assunto depois hoje, Kevin. Eu gostava dele. Botou o Havaí na justiça. Sobre o Xavier, só pra falar rapidinho. Quem é que botou o Havaí na justiça? Kevin. Ah, mas todo mundo bota, pô. Aí ficar devendo é obrigado a botar na justiça. Sobre o Xavier, eu conversei com um amigo meu, corintiano, que é bem fanático, que é lá de São Paulo e tal. Ele falou pra mim assim, que... Palavras dele, tá? Não é o veredito, pode ser que ele mostre coisas diferentes, mas ele falou pra mim que ele com a bola no pé, ele é ruim. Ele chamou de horrível. Falou que ele só vai pegar a bola e realmente tocar pro lado, mas que ele é um cara com bastante vigor físico. Então vai se entregar, vai correr o campo todo. Vai correr o campo todo. Até falou, não quero dizer que ele corre certo, mas vai correr o campo todo. Então o Havaí tem que escrever na São Silvestre, se ele corre. É, mas assim, pelo que ele falou, pra mim, é um primeiro volante clássico, assim. É, jogador de Série B, cara. É isso que a gente fica arrancudo. Eu acho assim, ó, se o Ranieri for pro Corinthians, a torcida do Corinthians não vai gostar do Ranieri. Não vai. Porque não tem qualidade suficiente pra jogar no Corinthians, que a exigência é maior que a Dovaní. A mesma coisa foi naquele vídeo que o teu amigo lá do Ceará mandou, que fala do Igor Inocêncio. Acho que é um jogador que não marca, mas corre muito, corre muito. Ele falou até assim, que ele não sobe tanto e mesmo assim toma bola nas costas. Isso que é o que mais me chamou a atenção na análise do Murchley. É. Não, o vídeo dele é bem completo, né, falando que... É um Yuri 2.0. É, eu vi que ele fez alguns pênaltis, foi isso que ele ressaltou no vídeo, né, que acho que foram os três pênaltis que ele mostrou e que ele é um cara que meio que cruza de qualquer lugar. O Taka vai repetir aqui, ó. O quê? O cara que pega a bola e cruza de qualquer lugar. Então é igual a cachorro castrado, cruza. Qual que era o jogador do Havaí que fazia um monte de pênalti uma época, que tinha até um meme, que era ele olhando assim pra câmera falando, tá me olhando o quê? Quer que eu faça um pênalti em ti? Qual que era? Não foi o Arthur Chaves na temporada passada? Não, não, foi em 2017, por aí, em 2018. Uma hora eu lembro, cara. Sei que tinha um cara aqui que passou por aqui e tinha... O Ayrton. O Ayrton fazia pênalti pra caramba também. Pô, cara. O Yuri fez bastante pênalti. Esse é o Yuri 2.0, né, o Igor Inocenso. Cruza de qualquer lugar, leva a bola nas costas sem subir. A gente acompanha o futebol. Nós acompanhamos o futebol. Esse campeonato paulista, que o campeonato paulista é o campeonato mais... é o melhor campeonato estadual que tem no Brasil. É o campeonato paulista. É o único que dá de levar a sério, né? Que o título vale alguma coisa, realmente. É o único que os caras botam dinheiro de verdade, né? É. Na Série A2, tira o jogador de Série B já. Nós tivemos a ascensão do Mirassol, porque o Mirassol, ele vendeu um jogador, não sei, São Paulo, Corinthians, não me lembro, na época. E esse jogador foi vendido lá para a Europa, então ele tem direito àquele percentual. E aí o Mirassol construiu o estádio, construiu uma concentração, coisa de cinema, né? Agora apareceu aí o Água Santa. O Água Santa vai acabar o campeonato? Ele vai disputar com o Palmeiras, provavelmente o Palmeiras, entre aspas, pode ser o campeão, teoricamente, mas o Água Santa, mesmo que seja o campeão, não vai disputar mais nada esse ano. Ele tem quatro anos, ele estava na Vaz há pouco tempo, era amador. Não vai disputar. Time de Diadema. Então, você pode investir naqueles jogadores. Ele está falando que o time de Diadema não fala mais que isso aí, não vai ser... Esse jogo, até o Água Santa, está surgindo duas especulações, né? De vir para o Havaí, que é o goleiro Igor Vinhas e o atacante Lucas Tocantins, né, Felipe? Sim, cara, o Igor Vinhas, assim, ele realmente está se destacando. No Água Santa. É, no Água Santa, pegando pênalti e tal. Eu acho que ele falhou no gol do Bragantino na semi, deixou a bola passar por baixo dele. Eu também. Mas eu acho, eu acho, eu acho que desses times pequenos aí, o Ituano, mas o Ituano está na Série B, né? Sim. O Ituano está na Série B. O goleiro do Ituano, que jogou no Brusque, o Jefferson... O Jefferson Paulino. Só Jefferson, né? Só Jefferson, né? Aí, ele é um bom jogador, tem um lateral direito também muito bom, mas provavelmente o Gilmar Dal Pozo vai continuar lá, né? Porque fez um bom trabalho, chegou a ser vice... Eliminou o Corinthians, pô. O Ituano perdeu o zagueiro deles, Bernardo, que é até aqui da região, acho que de Águas Mornas, se eu não me engano. E ele vai para o Fortaleza. O São Paulo queria contratar, mas quem vai é o Fortaleza. Mas a pergunta que eu me faço é, o Havaí precisa de três goleiros do mesmo nível? Cara, assim, o Igor é o nosso bom. O Igor é bom. Eu acho ele um bom goleiro, foi bem nos clássicos, ele é seguro, só que parece que está lesionado, ele sofre com muita lesão, então é difícil contar. O Alexander, foi bem contra o Criciúma nos dois jogos, mas contra o Retrô ele falhou. Mas ele é um bom goleiro jovem. É um bom goleiro, mas também a defesa do Havaí é ruim pra caramba, né? Sim. A defesa do Havaí, todo mundo chega e chuta na cara do goleiro, vai querer que pegue. Mas eu acho que não dá pra contar com o Alexander só com ele, eu acho que precisa por causa do Igor estar lesionado. Aí falando sobre o Igor Vinhas, ele está até se destacando no Água Santa, só que na Ponte Preta, o clube que ele mais jogou na carreira, ele foi muito mal, a torcida da Ponte Preta não gosta dele. Isso é fase, né? É fase. Ele foi com o Kevin rebaixado pra Série B do Campeonato Paulista, e até tem um amigo nosso que já gravou vídeos, pra gente gravar até o vídeo do Kevin, que ele falou que... É, o Lucão da Ponte, um abraço pra ele, ele falou que assim, o Igor Vinhas era reserva do Ivan, o goleiro que foi depois pro Corinthians agora tá no Vasco, o Ivan era titular, vinha bem. O Ivan tem até possibilidade de ir pra seleção brasileira, né? Ele não chegou aí. Ele foi como terceiro goleiro. Acho que chegou aí, parece. Chegou aí. Aí o Ivan se machucou, o Igor assumiu titular, final, em 21, ele falou que o Igor foi até bem. Assim, quando ele foi efetivado como titular, que o Ivan voltou e o Igor ficou bancando o Ivan, ele começou a falhar e daí virou reserva, depois não se desfacou. É a fase, é a fase, é a fase, é a fase. Quantos goleiros, frangueiros que tinha por aí. É, se tem uma posição que é muito dependente de fase, assim, é goleiro, cara. Ah, se o Fortaleza contratou o Koslinski agora, cara. É. Vai lá pra ser terceiro goleiro, eu acho também. Ah, também eu acho. Mas... Vocês sabem quanto tempo vai levar a lesão do Igor, não? Não sei. É que é assim, o Igor que não é o Vinhas, o Igor é bom. É assim, parece que o Igor, ele pode fazer dois tipos de tratamento. Ele vai fazer um primeiro que não é convencional, um mês, se voltar, voltou, e se não der, ele vai ter que fazer cirurgia e ficar seis meses fora. É o quê? Ah, eu não sei. É no ombro, não? É no ombro. É o Fernando Miguel, que é o goleiro lá? Do Fortaleza? É? É. Não é o João Ricardo, que veio do Ceará agora? É, só que um deles se machucou, acho que é o João Ricardo. São dois bons goleiros de qualquer jeito. Acho que é o Fernando Miguel. É, e... Assim, e o Lucas Tocantins, Felipe, eu não tenho muitas... Cara, eu tô até abrindo aqui pra ver... Eu lembro que ele jogou na Chapecoense, 2020, e jogou pouco. Quem? O Lucas Tocantins, ele reserva do Alga Santa, ele não é titular. Ele jogou só sete jogos, ele reserva. Sim, ele tem uma carreira bastante pelo interior do Paraná, jogou muito tempo no Cascavel. Jogou no Rio Claro também, aí foi contratado pelo Curitiba, depois de se destacar no Campeonato Paranense, 2019. Aí ele jogou cinco jogos, só em 2019. Pra quem não lembra, o Curitiba tava na Série B em 2019, subiu e ele só jogou cinco jogos. Aí voltou pro Cascavel, 2020, se destacou, foi pra Chapecoense, jogou 15 jogos só. Aí, 21 foi a temporada que ele mais jogou. Que ele foi rebaixado pra Série C com o Remo, fez 39 jogos e seis gols. Aí ele foi pro Santa André, no passado, jogou três jogos, dois gols. Aí depois, Novo Horizontino, onde ele era reserva, fez só 14 jogos. Agora no Alga Santa, ele também é reserva, não é titular. Aposta, né? Há quantos anos esse cara? Tem 28. Tem uma aposta pra mim, eu pedindo que é uma aposta burra. O cara é reserva do Alga Santa, pelo amor de Deus. É uma especulação, né? Esse cara tá confirmado. É, lembrando que é especulação. Pessoal, quanto o Igor Vinhas é especulação. É, mas o Igor Vinhas é um pouco mais confirmado, assim. Existe. É que, pessoal, o André Martins, ele falou na entrevista que tem dois jogadores que estão disputando finais importantes estaduais. Finais de estaduais importantes, a gente entende que é o Paulista, talvez. Pode ser o Paranaense também, né? Pode ser o Gaúcho. Pode ser o Gaúcho. Pode ser na proximidade do Gaúcho. Mas se alguém do sub-20 do Grêmio... Cara, tem o Wesley Pomba, eu acho que é o nome, que tomou até um soco e bateu um pênalti, ele é emprestado do Grêmio. Ele tem o sub-20. É, do sub-20 do Grêmio, é um bom padrão. Eles gostam bastante de pegar jogador do Grêmio. Wesley Pomba. Por falar em futuro, o Havaí vai ter que participar da Copa Santa Catarina e ganhar, né? Pra ir pra Copa do Brasil, né? Importantíssimo. Não dá de contar com o título da Série B, né? Não vai dar de contar com o título da Série B, né?